A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Romanos 12, nos versículos 11 e 12, nos diz assim Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A paz do Senhor Jesus, igreja! Amados irmãos, Deus está cuidando de tudo. Ele não esqueceu nenhuma das promessas que nos fez. Devemos crer que grandes coisas estão por vir. Ele tem o tempo certo para fazer acontecer o extraordinário em nossa vida. O Senhor deseja que sejamos fervorosos e intensos em nosso relacionamento com Ele. E nesse sentido, a chama do Espírito Santo nos manterá aquecidos e firmes e firmes em Sua presença. Dessa forma, nenhuma tribulação irá nos afastar do Senhor. Oração, palavra e intimidade com Deus irão nos fortalecer e nos manter firmes na fé, nos capacitando a enfrentar as tribulações e as pressões da vida, com garra, coragem e certeza da vitória. O nosso socorro sempre virá do alto, das mãos do Senhor. Mesmo na tribulação, o segredo é descansar no Senhor. Assim, alcançaremos favores de Deus. Amém? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E que seu nome seja sempre louvado e glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém, amada igreja. Amanhã, o nosso bom dia, Espírito Santo, é com a nossa irmã Solange Teixeira. Tenha um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.